O Brasil é um sonho imenso, caio vívido Entre outras lindas do Brasil é uma pátria amada Eu queria lhe agradecer de coração por mais uma vez Não é o Lula que quer tirar ele de lá, quem precisa tirar ele de lá é o povo brasileiro Porque a gente está com saudade da democracia A gente está com saudade das coisas que nós aprendemos a fazer É Lula! É Lula! É Lula! É Lula! É Lula! É Lula! Coletivos, grupos culturais, blocos de carnaval Deram-se as mãos para eleger Lula presidente no primeiro turno E aqui em São Paulo Haddad governador É um grito de esperança para trazer a nossa alegria, a nossa festa A nossa capacidade de mobilização Para ser a melhor forma de se combater o ódio no país É lá! Úneos para todas as mesmas Eu não sei o que quer E aí E aí Era o meio